Domingueira, domingueira de treinamento, estamos aqui agora com minhas belezuras, né, minha Taurus G2C pequenininha, né, e a nossa Glock Apura, carregador encendido aqui, poucas armas, deixou a pureza, munição, municiado os dois pentes, a nossa Glock, então vai rolar um treinamento, algumas armas, trouxe algumas meninas pra fazer o treinamento, e eu trouxe o Nego Duke também, mano, nosso MC aí, nosso artista pra ver, pra ele ter um pouquinho de lazer aí, então hoje é de treinamento, tirar de 12, tirar de 3x80, é tirar com nosso fura, nosso bonito, o puro, então vamos com a nossa pura, Felaça, segura, cadê vem aqui o treino da Airsoft dando certo, ó, e aí, Fela, essa é a pura, Felaça, essa é até uma postagem, né, pô, eu durmo tranquilo, ó, agora que eu durmo tranquilo, pô, a gente tem, tá no nosso documento, tá tudo certinho, tem o CR, e foi tudo no cabo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos no crânio, velho, agora vamos mirar no 5, apura, fi, é, mué, que a Airsoft tá dando certo os treinos, hein, gasgou, pai? 1, 2, 3, 4 Eu tenho mais quatro tiros aqui, estou testando agora com essa munição boa, Fala-se que não é munição de treinamento, é munição cheia, consequentemente ela tira mais forte o pôr. E aí 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 O que é que tem na madeira lá? É lá mesmo Agora foi na bala, não foi? Você pegou? Pegou, não pegou? Vamos lá ver o que que deu lá Eu recalculei Você manda pra mim, deixa eu ver como é que tá o negócio Você tá frio, hein? Ai Vamos ver o que que deu aqui Ah, ela veio na bala, irmão Eu errei o caramba, filho Não errei não, irmão O primeiro tiro eu não errei não, ó Acertei os três tiros, pai Só não errei a bala Deixa eu ver Ei, não errei Nenhum tiro não, pô, olha aqui Tem três tiros, né? Um pegou de raspão no cocobongo O outro aqui, ó E o outro aqui, ó Errei nenhum tiro não, irmão Fácil igual foguete, filho E varou, né, hein? A chance, irmão Varou igual foguete, irmão Vamos ver se pegou na bala Vamos ver se pegou na bala Vamos não pega, fellas Auuu Treinando, filho Vamos ver o que que a 12 faz Com o capacete Primeiro põe pras meninas Atirar com a 12 Uma pra cada Então eu vou pôr duas a uma Dá um disparo e deixa uma pra outra Ou põe um e uma? Melhor pôr de uma e uma, né? Vai, pai, vai você primeiro Pega com o dedo fora do gatilho, tá? Isso Pega com o dedo fora do gatilho, tá? Não dá um trampolão novo Dá, mas é... Dá pra segurar Matei o dedo aqui no cocão Isso Isso aí Só aqui Certinho E aí, pai? Tô só? Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Ai meu Deus Poxa, não vai... Vai, não Não? Se você quiser pedir alguém pra pôr a mão no seu ombro Pode ser, não Ó Vira fora do gatilho, tá? Tem aqui na frente Isso Mais pra frente Ó Ó Ó Coloca o pé esquerdo na frente e o direito atrás Isso Faz uma coisa que você põe na frente Isso Isso Olha Coloca o pontinho Tá vendo aquele pontinho na ponta do canto? Sim Alinha ele no alto Pode eventual disparar Eu vou segurar seu ombro, tá? Isso Maravilha Olha lá Caralho Cabeça Boa cabeça, hein Caralho É Boa cabeça, hein? Tá lá Vou segurar, tá? Põe a pontinha, ó Tá vendo aquela bolinha ali? Alinha com algo Baixa mais um pouquinho a ponta da... Isso Vê o que que faz ali no copacete Será que vai fazer alguma coisa? Ela tá travada, tá? A hora que você for disparar você aperta essa praia de curto Tá pronta pro disparar É Caralho Aí, mano Imagina que foinha, rapaz Nossa, tem que pegar o cocobango, Felice A hora que essa munição não é a pura, né? Mesmo assim, faz uma regaça, hein? Apura que eu digo que essa aqui é de esporte, né? Ah É isso, rapaziada Deixa a sua opinião aí, fuzil Próxima vez eu vou tirar um no Alva bem pequenininho aí